Eu sofri tanto um tempo atrás Que abri um buraco no meu peito e nem dá mais Mesmo que eu morra não vou me esquecer jamais Chorando sangue com a caixa como você foi capaz Diz pra mim como tudo acabou assim Porque você matou a mim Eu vi você como irmão Mas não era meu amigo, era uma ilusão Entendi porque o ódio é minha maldição Por sua culpa eu não tenho mais coração Tentei usar seus erros pra justificar os meus Mas foi em vão E eu vivo a me perguntar Será que ninjas merecem perdão? E esses nossos laços Atados no passado Nós dizem que mesmo longe Nunca estaremos separados São só meninos traumatizados E na minha opinião O passado fica no passado Nem dias merecem perdão Não diz isso pra mim Olha tudo que eu fiz Não importa o quanto eu lave minhas mãos E esse sangue não sai Derramei sangue demais Tão novo já perdi meu pai Todas as pessoas que eu já amei Morreram há tempos atrás Aprendi do jeito menos fácil Que não dá pra fugir da dor Me tornei um homem solitário Um ninja copiador Minus Jutsu Uma questão Será que ninjas merecem perdão? Minus Jutsu Minus Jutsu Minus Jutsu Minus Jutsu Minus Jutsu Minus Jutsu